Em Bauruma, a cerimônia anunciou as grandes mudanças na direção do Unisagrado. Nessa segunda-feira tomaram posse a nova reitora, os novos pró-reitores e diretores do Centro Universitário. A instituição, que tem mais de 65 anos de trabalho em prol da educação, entra numa nova fase, ainda mais focada na qualidade do ensino. Novos tempos marcam a história de uma das principais instituições de ensino de Bauru. Com um discurso emocionado, depois de 24 anos na reitoria da universidade, a professora doutora, irmã Suzana de Jesus Fadel, se despede do cargo. Hoje é um dia de fechamento de um ciclo, mas representou para mim um momento muito especial. Um momento de fechamento, de uma jornada que foi muito boa, de boas recordações, de muito trabalho, mas também de muitas conquistas, de ótimos resultados. Então finalizo este ciclo com muita alegria e gratidão. Quem assume a responsabilidade é a professora doutora, irmã Vânia Cristina de Oliveira, de 39 anos. Gratidão por tudo aquilo que foi construído, paixão pelo presente, no sentido de aprimoramento de novas possibilidades para os nossos alunos, professores e colaboradores, numa formação integral que responda aos nossos tempos. E a esperança e coragem para o dia de amanhã, enfrentar os novos desafios, olhando para a pessoa, com tudo aquilo que ela tem de potencialidade. A nova reitora já planeja os primeiros passos à frente da instituição. Incentivar a criatividade entre os jovens, fomentar a cultura e valorizar as relações entre os estudantes e os docentes que estão entre eles. É uma cultura de inovação. Muito mais do que adquirir alguma coisa, é construir, resolver problemas e os novos desafios da modernidade. Todos em prol da educação e de um futuro melhor. Com certeza, sempre, a pessoa, cuidar da pessoa, teoria e prática, e para que tudo isso se reverta numa sociedade melhor. Profissionais éticos, competentes, protagonistas e solidários. Isso é muito importante. O Centro Universitário conta com mais de 7.500 estudantes, gente de todo o Brasil, que vem buscar aqui a qualificação que precisa. A gente lida com jovens que buscam um propósito. Eles querem o porquê do aprendizado, resolver os problemas nacionais, locais, regionais e internacionais. Então, a nossa proposta é um ensino baseado na realidade que eles enfrentam, nos propósitos que eles buscam e, principalmente, na busca da felicidade e da realização profissional. Hoje, o ensino superior necessita disso, né? Professores que trabalham com metodologias mais ativas, recursos tecnológicos em sala de aula, plataformas virtuais, isso é o futuro da educação superior. Só a educação transforma. Por aqui, o objetivo é um só. Construir um futuro melhor, não só para nós, mas também para aqueles que ainda virão. Assim como diz Madre Clélia, nossa fundadora, não tem outra explicação. Um educador é uma pessoa apaixonada pela pessoa humana e que faz por amor.